Olá, eu sou a Bárbara Fausto da Universidade de Pernacultura. Para a oficina de hoje, Bem Viver, eu convidei a Letícia Monteiro, psicóloga, para falar um pouquinho para a gente sobre o janeiro branco. Olá, estamos aqui mais uma vez para falar sobre campanha de prevenção e conscientização. E dessa vez nós vamos falar sobre o janeiro branco, que é uma campanha parecida com o outubro rosa ou novembro azul. Porém, nós vamos abordar a saúde mental. Por que o mês de janeiro? O mês de janeiro é porque é o primeiro mês do ano onde a gente inicia um novo ciclo. Muitas pessoas veem o início do ano como uma folha em branco, onde nós podemos escrever uma nova história, temos novas escolhas, decisões que vão ser tomadas, projetos que vão ser feitos para aquele ano. Então, essa campanha vai abordar justamente trazendo essa conscientização da humanidade sobre a saúde mental, não só para as pessoas, mas também para os políticos e autoridades sobre políticas públicas de assistência à saúde mental. É muito importante nós falarmos sobre esse assunto e cada vez mais abordarmos essas questões com toda a sua importância e com toda a discussão que nós temos em volta da saúde mental. Principalmente levando em consideração também a época que nós temos vivido, né? Nós estamos em uma pandemia, nós estamos em um momento de isolamento, de privação. Ainda é mais importante frisar, quebrarmos paradigmas, tabus para falar sobre esse assunto e para trazer informações importantes acerca da nossa saúde mental. Afinal, nós muitas vezes deixamos um pouquinho de lado, tentamos lidar nós mesmos com as nossas questões, mas falar sobre saúde mental e trazer isso como algo comum, como algo do nosso dia a dia é algo cada vez mais importante. Então, essa campanha foi criada em 2014. Ela traz uma conscientização, ela traz uma quebra de tabus, ela traz mudança de paradigmas e essa orientação, ela é aberta, como eu disse, não só para as pessoas, mas também para a autoridade sobre a importância dessa questão, a importância de falar sobre saúde mental. Porque quem cuida da mente, cuida da vida. Quando nós temos a consciência de que a nossa mente, ela gera sintomas, ela gera desconfortos físicos, nós temos essa oportunidade maior de procurar ajuda e de nos cuidarmos. Falando sobre saúde mental, nós também não restringimos apenas a terapia, por exemplo, a psicoterapia. Mas nós também temos que ter a consciência da importância de cuidar nosso corpo físico, como uma boa alimentação, como exercícios diários, como hobbies que nós temos e práticas que vão trazer um alívio mental e emocional. Muitas vezes nós temos sintomas físicos que podem ser aliviados através do próprio exercício, que libera a endofina, que libera hormônios, que vão nos trazer mais prazer, alegria e bem-estar. É importante um conjunto dessas práticas, do exercício, da alimentação, da psicoterapia e até muitas vezes da própria medicação. Então, o janeiro branco vem falar sobre o autocuidado, a necessidade de nós termos consciência desse autocuidado. Eu preciso me observar, eu preciso pensar sobre o que eu estou vivendo e eu preciso escolher, decidir cuidar de mim mesma e também observar aqueles que estão à nossa volta. Assim como nós falamos sobre setembro amarelo, nós também vamos abordar aqui a necessidade de observar as pessoas que estão ao nosso redor e que muitas vezes gritam por socorro e silêncio. Então, janeiro branco é uma campanha onde nós vamos dar o início a nesse novo ano e nós vamos falar sobre a saúde mental e as emoções das pessoas. Se liguem nessa campanha, compartilhem, falem sobre o assunto, vamos quebrar tabuos, vamos cada vez mais trazer pra nós mesmos a conscientização da necessidade de falarmos sobre saúde mental. Ok? Um grande abraço e até mais! Agradeço a Letícia por mais uma vez contribuir com nossas oficinas. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental das Unidades da Célula Ambiental, Monlevade, Juiz de Fora e Minas do Andrade. Agradeço a Letícia por mais uma vez!